Salve, galera! Sussanão, beleza? Tranquilo? Só alegria. Estamos aqui naquela DR de semântica, você está ciente ou não? Se você não estiver ciente, não estiver sabendo, rola você dar uma olhada na aula em dois, beleza? Na aula um a gente falou um pouco sobre o que era semântica. Na aula dois, aprofundamos a semântica, não no sentido da polissemia, mas no sentido da ambiguidade. Falamos sobre conotação e denotação. Então, existem alguns conceitos que você, na terceira aula, se você não assistiu, precisa ou rever ou assistir. Legal? Mesmo não tendo assistido, às vezes rola rever. Na primeira aula a gente falou de polissemia. Vamos lembrar o que é polissemia? São os vários sentidos que a palavra pode ter em um determinado contexto. Coloca a palavra em um contexto, ela tem um sentido. Coloca a palavra em um contexto, ela tem outro sentido. O menino acendeu a luz. Acendeu a luz, acendeu uma lâmpada, acendeu uma luminária, acendeu um abajur. Ele acendeu a luz. Agora, se eu falar assim, ó, me surgiu uma luz, me surgiu uma ideia. Então, a palavra é polissêmica. Isso gera, em determinados contextos, sentidos diversos. Isso na polissemia. Mas, também podemos falar que a palavra pode gerar ambiguidade. E o que significa ambiguidade? Duplo sentido. Ô, Willi, mas o que é esse duplo sentido? Pode ter dois sentidos do jeito que eu falo. Dependendo do jeito que eu falar, isso proporciona dois sentidos. Existem ainda dois conceitos que a gente não pode esquecer. Conotação e denotação. Conotação, o sentido figurado. Denotação, vamos lembrar, é o sentido do dicionário, o sentido real. Um sentido um pouco mais concreto. Tudo bem? Legal. Nessa nossa aula aqui, a gente vai falar de outros conceitos. Um deles é o hiperônimo, é o conceito do hiperônimo e do hipônimo. O que são hiperônimos? O que são hipônimos? Quando a gente fala hiperônimo, é uma coisa muito vasta. Ó, não rola nem você definir no papel, rola às vezes você colocar exemplo. Por exemplo, falei em hiperônimo. Carro. Carro. Agora você aí pensa em carro. Fala pra mim um hipônimo. Eu falei carro. Pensa algo dentro de carro. Ah, tá bom. Chevrolet. Beleza. Hipônimo. Carro. Perdão. Hiperônimo. Carro. Hipônimo. Chevrolet. Hiperônimo. Almoço. Hipônimo. Alface. Sacou ou não? Hiperônimo. Sei lá, é... Quando a gente pensa em roupa. Hiperônimo. Roupa. Hipônimo. Calça jeans. Hiperônimo, galera, sempre é o sentido vasto. É o maior sentido que um grupo pode ter. Talvez não seja o maior, mas é o maior sentido sempre comparado ao hipônimo. Então é como se você pegasse classe. Animal. Hiperônimo. Se você falar mamífero, é um hipônimo porque está dentro do hiperônimo animal. Sacou ou não? Então você pega um nome grande e acha alguma coisa dentro. Beleza? Eletrônico. Aí você fala assim, câmera fotográfica. Eletrônico, hiperônimo. Hipônimo, câmera fotográfica. Legal? Se eu falasse, por exemplo, café da manhã. Ah, galera, não sei se você está com fome, né? Mas a gente pode perceber o que seria um bom café da manhã. Sacou ou não? Então, dentro do hiperônimo café da manhã, você pode falar que tem iogurte, tem suco de laranja, tem o pudim. Hum, pudim agora, hein? Caldinha. Pode falar em pão de queijo, pãozinho de queijo. Sabe pãozinho de queijo? Você passa no do de leite? Do de leite, pão de queijo? Isso é o hipônimo, galera. A gente brinca, mas é verdade. O hiperônimo é um café da manhã. O hipônimo, com certeza, vai ser um desses ingredientes. Lógico que a gente estava brincando, mas vale a pena. Vamos nos constrair um pouco, fazer isso ser mais legal. Eu não acho. Isso a gente vendo, a gente estudando, né? Essa ideia de hiperônimo e hipônimo. Mas a gente pode pensar em palavras. Que são palavras que possuem a mesma pronúncia e a mesma grafia. Calma. Se for o caso, pausa o vídeo pra você olhar o slide. Homônimo são palavras de mesma grafia e mesma pronúncia. Mas o significado é diferente. Às vezes a grafia não é igual. Pode ser que seja, mas às vezes não é igual. Quando a gente olha pra homônimo, a gente pode olhar, por exemplo, assim. Acender. Acender com C é colocar fogo. Acender o fósforo. Mas se eu falo acender de subir, é acender com SC. As-cender. Sacou? Esse detalhe, ele acaba atrapalhando a gente. Se eu falo, por exemplo, acento com C, é o acento de acentuar graficamente. Se eu falo acento com dois S, é o local onde a gente se senta. Se eu falo acerto, acertar, eu acertei. Se eu falar acerto com dois S, é assertividade. Com dois S, aí vira uma afirmação. E assim por diante. Vale a pena você dar uma olhada nessa tabela. Vale a pena mesmo a gente estudar um pouco ela pra entender o que ela quer dizer. Isso são homônimos. Mas queria também comentar com vocês sobre a questão dos sinônimos. Sinônimo pode ser no modo literal. Isso vai significar um sentido... É sempre sinônimo, é um sentido parecido. Nunca é um sentido igual. Sempre é um sentido parecido. Então se eu falo adversário ou antagonista. Rola também e você pausar esse vídeo. Sinônimo é sempre sentido parecido. Bruxa e feiticeira. São iguais? Não. Uma faz feitiço, outra faz bruxaria. Vire, qual que é a diferença? Uai. A bruxa é bruxa. E a feiticeira é feiticeira. Às vezes parece que não tem. Ah, Vili, vamos falar que é igual? Vamos. Mas e se eu falo calmo e tranquilo? Calmo, tranquilo. Ah, Vili, parece igual. Tá. E aí você vai indo em algumas coisas. Chega uma hora que às vezes não parece, né? Alegria e felicidade. Há quem diga que a alegria é muito rápido, né? Ah, ele é muito alegre. Parece um estado de espírito. Felicidade é um momento muito maior que a gente vive. Ancião e idoso, né? Se eu falo apresentar e expor, belo e bonito, os gregos não gostariam que a gente falasse que o que é belo é bonito. Mas a gente usa na linguagem convencional. Sempre, então, que a gente fala em sinônimo, a gente está falando num sentido parecido. Não é um sentido igual. Tudo bem? E a gente pode também falar em antônimo, que é o sentido oposto, né? Se a gente pega esse sentido oposto, aí também é legal. É um sentido que marca, né? Esse sentido marcante é interessante. É muito interessante também a gente perceber isso. Tranquilo? É legal a gente dar uma olhadinha nos antônimos. Inclusive, é legal você dar até uma pausada no vídeo para ver esses antônimos depois junto com os sinônimos. Tranquilo? Então, beleza. Esse foi o nosso vídeo sobre semântica. Valeu, galera. Obrigado.